Vamos ver como é que funciona o Calibre, o programa que gera e-books, classifica, organiza toda a nossa biblioteca. Quando a gente abre o programa, a primeira coisa que a gente olha aqui é a biblioteca, a gente vê aqui alterar ou criar biblioteca. Sua biblioteca do Calibre está atualmente localizada em documentos, biblioteca, Calibre. Daí a gente vê onde é que está a nossa biblioteca. Vamos entrar aqui, que nós temos aqui documentos, biblioteca, Calibre. Quando a gente abre a primeira vez esse programa, ele abre essa pasta aqui. Não tem nada ali. Por enquanto a gente não adicionou nada à nossa biblioteca aqui no Calibre. Bom, então a gente já sabe onde é que a gente tem a biblioteca, a nossa biblioteca. Aqui são as classificações dos arquivos que a gente vai adicionar aqui. Vamos primeiro fazer aqui, vamos adicionar livros. Vou adicionar dois livros aqui, esse aqui, como esse e-book aqui, como ler bem e rapidamente. E um outro e-book, que é o último gaúcho ressuscitado. Dois textos que eu escrevi aí, para compartilhar meus conhecimentos de alguma coisa para vocês aí. Vamos ver aqui, formatos. Aqui já devem aparecer. Formatos, tem dois e-pubs. Autores, dois do mesmo autor. Etiqueta, não temos etiqueta. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, vamos editar o metadados desse arquivo aqui. Já está ali, vou botar série, etiqueta, vamos botar regionalismo. Regionalismo, e vamos botar uma observação aqui nos comentários, tá? Vou copiar aqui. Vou botar essa observação aqui nos comentários, tá? Isso aqui também, vamos editar os metadados, né? Esse aqui, etiqueta, eu vou botar conhecimento. E vou repetir aqui, tá? O título aqui, mas caberia, poderia colocar um comentário aqui, tá? Importante isso aí. Quando o arquivo, quando esse arquivo é publicado, tá? Ele tem esses metadados aí que facilitam a sua localização na internet, tá? Para isso, existem os metadados. Bom, então, já adicionamos livros, já editamos os metadados aqui, etiqueta aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui na nossa biblioteca, como é que está aqui na raiz dos arquivos. Aqui já aparece por autor, ó, as duas obras, tá? Voltando aqui para o nosso calibre. Então, nós editamos os metadados, nós adicionamos livros, né? Para remover aqui, se tu quer remover, basta posicionar em cima do arquivo, né? Com o lado direito do mouse, aparece aqui várias alternativas, né? E tem aqui remover livro, tá? Visualizar, tem uma infinidade de coisas aqui, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos converter esse livro aqui, tá? Clico duas vezes, ou melhor, eu marco ele aqui e vou em converter, tá? Então, formato de entrada, EPUB, né? Se lembra que quando a gente colocou lá na nossa biblioteca, era EPUB. Eu vou converter ele para... Eu vou mudar... Eu vou... Converter ele para AZ3, tá? Aí já vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, tarefas, tá? Está executando. Quando tiver aqui... Está executando a tarefa, tá? Vamos... Vamos... Vamos voltar lá e vamos converter para PDF. Então, vou começar por MOB aqui. De novo. Vamos converter para... PDF. E ainda converter para TXT, tá? Claro, antes de converter, dá uma olhada aqui, vê se... Né? Aqui, índice, etc. Saída, tá? Está ok. Certo. Agora vamos ver esse aqui, vamos converter esse livro aqui, como ler bem e rapidamente. Vamos converter ele primeiro para AZ3. Quero mandar aí para... Quero mandar aí para... Compartilhar aí com... Os colegas de grupo aí do Google. MOB. MOB. Convertendo. Converter para... PDF. Acho que é um... Bastante simples de converter, né? Ferramenta poderosa. Bom, e agora então vamos ver onde é que a gente vai localizar esses arquivos aí que foram convertidos aí, né? Tarefas aqui, ainda tem uma tarefa em andamento. Vamos esperar concluir essa tarefa aí, tá? Todas as tarefas aqui foram concluídas, ó. Cliquei em cima ali e mostrou que foram concluídas, tá? Aí a gente vai aqui na biblioteca aqui, né? Onde estava a nossa biblioteca por autor. Primeiro esse aqui, tá? Ó, vai aparecer todos os arquivos que a gente converteu, tá? Vai ter o EPUB original, vai ter o AZ3, MOB, o PDF e o arquivo texto, tá? Depois vai ter... Vai ter aqui como ler bem e rapidamente. Nós vamos ter um arquivo por data da modificação, classificar. Nós vamos ter o texto, o TXT, o PDF, o MOB, o AZ3 e o EPUB, tá? Então, vocês verificaram que a gente vai estar, então, com a nossa biblioteca aqui, ó. Os formatos aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, tudo na mão, tá? Por etiqueta, tá? Então, pessoal, recomendo a instalação do Calibre aí, né? Para a administração aí da biblioteca, tá? Sendo que para elaborar a EPUB aí, me pareceu que... O melhor programa realmente aí é o Atlantis, né? Que oferece essa alternativa, né? De formatar todo o arquivo, né? No próximo tutorial aqui, eu vou mostrar como a gente instala aqui esse corretor ortográfico aí no Atlantis, tá? Mas, no momento, o nosso objetivo aqui era o Calibre, tá? Espero que vocês tenham gostado do tutorial aí. E até um... Vou colocar ainda esse tutorial aí na nossa playlist aí, como elaborar um e-book, tá? E também esse outro tutorial que eu vou fazer, que eu vou mostrar como instalar os corretor ortográfico aí de várias línguas no Atlantis, também nessa playlist, tá? Até o próximo tutorial.